Já teve um desse já? Já passou por isso? Uma noite caprichada e eu só lembro Daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo Daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo Não lembro mais o nome, número de endereço Fernanda, Amanda, termina com onda no corala preto Daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo Daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo Não lembro mais o nome, número nem endereço Fernanda, Amanda, termina com onda no corala preto Oi, grupo, tem alguém viva aí? Acordei de ressaca com a boca beijada e as costas arranhadas Só não lembro quem era a gata Alguém que não bebeu aí, me fala Se é amiga de alguém, filha de quem ela sumiu do mapa Só tem os flashes de uma noite caprichada E eu só lembro daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo Daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo Não lembro mais o nome, número nem endereço Fernanda, Amanda, termina com onda no corala preto Daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo Daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo Não lembro mais o nome, número nem endereço Fernanda, Amanda, termina com onda no corala preto Ave Maria Moda boa, né, bicho? Tá louco Tchau